Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. O governo defende a votação da reforma trabalhista na Câmara até junho. A principal mudança é a prevalência de acordos coletivos sobre a legislação. Para os defensores, uma forma de modernizar as relações de trabalho. Mas para os críticos, uma maneira de desequilibrar a equação empresa e trabalhador. A discussão já começou na comissão especial que trata do tema e aqui no Câmara Debate. Eu converso com os deputados Robson Almeida, do PT da Bahia, e Jerônimo Gerguin, do PP do Rio Grande do Sul. Deputados, bem-vindo ao Câmara Debate. Prazer é nosso. Começar perguntando ao deputado Robson. O deputado Robson, a gente tem hoje 12 milhões de desempregados. O governo aposta na reforma tributária como uma forma de diminuir esse número. O senhor acha que isso pode ajudar, pode interferir? Bom, Daniela, essa reforma trabalhista, na verdade, ela se insere em um contexto de mudanças políticas profundas no Brasil. Então, o atual governo é fruto de um golpe parlamentar que destituiu uma presidenta eleita pelo voto direto do povo e está se implementando com um conjunto de medidas regressivas de ataque aos direitos sociais. Começou com a aprovação de uma medida provisória que congela por até 20 anos os investimentos em saúde, educação e assistência social. E agora apresenta duas reformas que vão mexer com a vida do povo brasileiro. A reforma da Previdência e essa reforma trabalhista. Certamente, nessa medida, não existe literatura no mundo que possa sustentar a tese que desemprego se combate com precarização do trabalho. Então, é uma medida que visa facilitar a vida do capital, que não reforça e garante direitos assegurados desde a década de 40 consagrados na CLT e, por isso mesmo, não pode ser aprovada por essa casa. Deputado Gergui, o senhor concorda? Primeiro, eu quero cumprimentar a ti, ao deputado Robson e aos nossos telespectadores. E, obviamente, que a oposição vem com esse discurso como se nada tivessem feito errado no Brasil. Na verdade, nós estamos passando por uma fase de reconstruir o Brasil e tentarmos retomar os 13 milhões de empregos que foram perdidos ao longo desses últimos anos pelos erros governamentais. E todas essas ações aqui que foram faladas, como o congelamento de gastos, tudo já vem trazendo um resultado para a economia. Já temos redução de juros, o ambiente econômico já fica mais favorável, redução da inflação. E uma das coisas importantíssimas é justamente corrigirmos aquilo que uma lei antiga, com muitos direitos que precisam ser garantidos, obviamente, que é a CLT, nós precisamos corrigir para que o emprego no Brasil possa ser estimulado a ser formal. Porque da forma como ele é dado hoje, é mais caro ao empregador você pagar o Estado do que pagar o salário do trabalhador. E muitas vezes isso estimula a informalidade, a dificuldade de você poder remunerar melhor o trabalhador. Então eu entendo que neste conjunto de mudanças que são necessárias, e aliás muito bem construídas pelo governo, com as centrais sindicais, debatida com as categorias dos trabalhadores, eu tenho certeza que a reforma trabalhista aqui no Congresso vai passar de uma maneira muito célere, porque ela está bem compreendida, bem construída. Diferente, eu acho, por exemplo, da reforma previdenciária. Presta sim, eu próprio que sou da base do governo terei algum debate para fazer, querendo alterar a lei. Mas a reforma trabalhista como se apresenta, esse projeto como está, acho fundamental, vamos tentar votar o mais rápido possível, porque o objetivo e o final desta lei é gerar empregos no Brasil e recuperar tudo aquilo que foi perdido. São mais de 13 milhões de desempregados. E é para isso que a gente tem que criar um ambiente econômico e legal para que eles sejam retomados e voltemos a gerar emprego. Deputado Robson, essa necessidade de modernizar a CLT, que é de 1943, junto a esse quadro de desemprego, não justifica uma flexibilização nas regras? Para que se tenha... Muitos economistas dizem que as regras são rígidas e inibem a geração de emprego. Será que não é a hora de atualizar também com os novos cenários, que tem novos modelos de trabalho que a gente tem no Brasil? Olha, esse é o canto da sereia. O que o deputado Jerônimo relatou aqui não corresponde com a realidade. Na verdade, essas medidas vêm para precarizar direitos, para tirar conquistas. E todos que estão nos assistindo aqui, que conhecem 13º, férias proporcionais, jornada de trabalho, garantias que foram conquistas da classe trabalhadora durante décadas, séculos de luta. Então, direitos não envelhecem. E esses direitos têm que ser assegurados. Por isso mesmo, o governo tem que entender que os empregos que estão sendo perdidos vêm da sua política econômica. Uma política econômica que não gera desenvolvimento econômico, que privilegia a arrecadação do Estado para o pagamento dos juros da dívida pública. E isso faz com que o país não saia da recessão. Então, esse golpe que foi dado, ao invés de retomar o crescimento do Brasil, aprofundou a recessão. Todos os indicadores mostram. A previsão, esse ano, inclusive, de 2017, é que o PIB seja próximo de zero ou negativo novamente. Então, as justificativas dadas por essa reforma não se sustentam no debate teórico, na literatura mundial, nos exemplos de toda a economia. Isso é uma agressão ao seu direito, o trabalhador, você que está nos assistindo. Ele vai querer mexer em coisas importantes, como as jornadas de trabalho parcial, que vão aumentar de 25 para 30 horas, se aproximando da jornada regular e possibilitando a contratação de trabalhadores no sistema precário. O contrato temporário de trabalho acrescido de 90 para 120 horas, podendo ser dobrado até 240. Então, nós estamos voltando a um período anterior à década de 40. essa é a essência da reforma trabalhista que deve ser derrotada aqui na Câmara. Deputado Gergui, a principal modificação que temos aí na reforma trabalhista é essa possibilidade do acordado prevalecer sobre o legislado. Agora, no nosso modelo sindical, que também é muito antigo, não deveria haver uma reorganização dos sindicatos, uma reforma sindical antes de iniciar essa negociação? Primeiro que a precarização dos direitos e da lei, precarizar e desempregar como estamos hoje, mercado informal cada vez mais crescente. Então, essa é uma tese que deu errado. E a política econômica que agora está tentando se recuperar foi deixada pela Dilma e pelo Lula. Então, é uma questão de atualizarmos, sim. Eu não tenho dúvida que uma alteração dos sindicatos, isso já está sendo debatido aqui dentro também, porque hoje o próprio PT utiliza vários sindicatos como massa de manobra e que pegam o dinheiro do trabalhador para manter estruturas políticas de mobilização que nem buscam atender o objetivo do trabalhador, e sim interesses políticos partidários. E isso é muito claro em vários sindicatos e centrais também no Brasil. Então, eu acho que você tem razão. E, além disto, o objetivo de fazer este acordo, ele faz com que o interesse do trabalhador, junto com aquele que o contrata, seja prevalecente. Porque nós temos também uma indústria na justiça do trabalho hoje. Nós temos um absurdo. Ontem mesmo, eu jantava lá na posse da Frente Parlamentar Agropecuária, e um empresário aqui do Tocantins me dizia, olha, eu esses dias contratei três trabalhadores, um ficou três meses, um seis e um nove meses na minha empresa, e eu tive que fazer um acerto de um milhão de reais. Não tem lógica, ele não pagou de salário isso, pagou tudo o que tinha que pagar, e de repente teve que, aí vai lá, faz um acordo por 100 mil para cada um. Então, qual é o direito que essa pessoa tem? E eu volto a dizer, o preço para o empregador pagar formalmente o salário ao trabalhador é muito mais caro que o que o trabalhador recebe. Portanto, o acordo vai dar condições de que o salário dele seja melhor. E essa segurança jurídica de um acordo valendo como lei é boa para os dois lados. Aquilo que ficar acordado será cumprido e garantido que depois não vai aparecer algo que nem direito era e possa ser questionado na justiça. Então, eu respondo a tua pergunta objetivamente. Nós temos que rever, sim, esse papel de sindicatos que não representam os trabalhadores. Usam os trabalhadores porque a lei impõe que eles paguem a sua contribuição. E valer o acordo é muito mais importante para o trabalhador. Deputado Robson, o senhor acha que é possível se rever a estrutura dos sindicatos para dar mais equilíbrio nessa negociação entre patrões e empregados? Olha, primeiro que não é correto dizer que o negociado sobre o legislado vai ampliar garantias do trabalhador. Pelo contrário, no ambiente de recessão econômica, de muito desemprego, provocado por essa política econômica desse governo, nós vamos ter uma fragilidade na negociação. Entre capital e trabalho, o lado mais fraco da negociação é sempre o lado do trabalho. Por isso é que existe a CLT para garantir, para dar proteção ao trabalho. E é essa proteção, esse direito à proteção que está garantido na Constituição que está sendo ameaçado com esse projeto de lei. Então, vai negociar com a ameaça do próprio emprego, deputado. Então, um trabalhador vai ter lá colocado 13 itens que eles podem perder direitos porque se eles negociarem sobre esse ponto, o que estabelece na lei dando mais vantagem a ele vai ser suprimido. Se fosse o negociado sobre o legislado para ampliar as vantagens que, inclusive, está permitido na Constituição o contrato coletivo de trabalho, tudo bem. Então, o Estado brasileiro tem que proteger sua força de trabalho e vai precarizar. A estrutura sindical tem que ser revista. Nós defendemos a autonomia sindical. O Brasil tem 11 mil sindicatos. É o país que tem o maior número de sindicatos e o menor número de sindicalizados. A taxa de sindicalização é baixa. Tem uma estrutura que precisa ser revisada. Tem muita burocracia, dependência do Estado com esse imposto, essa contribuição obrigatória que é feita. Tudo isso tem que ser colocado em debate. Mas é inaceitável que, nesse momento de recessão econômica, de desemprego, de dificuldade, os patrões possam impor uma negociação aos trabalhadores e, por conta dessa imposição, retirar os seus direitos consagrados na legislação. Deputado Guerra, esse é o temor dos empregados. É melhor ter um emprego do que ter a tese. Nós não temos um emprego hoje. E se nós não organizarmos essa condição de fazer um acordo, a lei impede que se formalize o mercado. Obviamente o PT não vai querer que mexa nisso, porque vai perder o discurso. Quando esta lei for aprovada, e eventualmente ali na frente alterada essa questão sindical, 11 mil sindicatos. Ajuda a burocracia ainda mais para o emprego ter dificuldade de ser gerado. Então, por que o PT não quer? Porque vai perder a bandeira, que foi uma bandeira que por muito tempo gerou o desemprego. Não adianta o deputado Robson dizer aqui que esta política econômica do governo está fazendo. O governo tem seis meses. A política econômica e o desastre de governo que desempregou 13 milhões de brasileiros foi o governo Dilma e Lula. Então, agora tem que se recompor isso. E é muito mais importante gerar emprego do que ficar na teoria que o PT sempre defendeu. Essa é a tese que eu defendo. Acho que é fundamental coisas como, por exemplo, você poder parcelar as férias. Hoje em dia, 30 dias de férias, ninguém mais tira. Daqui a pouco não tira nunca férias, porque tem que ser 30. Então, acaba criando uma condição para o trabalhador. Nós temos aí essa questão que envolve os lucros, os resultados já definidos também. Eu fui relator da medida provisória 556, quando defendemos a ampliação dos valores a ser repassados aos trabalhadores. Coisas que, na prática, já vem fazendo. Põe no acordo e aquilo que nós combinarmos, o trabalhador e o empregador, vai valer. E vai ter segurança de lei. Ninguém vai ser aquela incerteza que é hoje. Eu te contrato ou você me contrata. E depois que paguei tudo que a lei previa, você entra na justiça ainda e sai muito mais caro do que aquilo que eu cumpri. Então, é uma lei insegura hoje, que, obviamente, não gera emprego. Agora, gera um belo discurso político. E esse discurso nós vamos derrubar mudando a lei também. Deputados, a gente vai precisar fazer um pequeno intervalo e já retornamos. O Câmara Debate volta já. Continue conosco. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre reforma trabalhista com os deputados Robinson Almeida, do PT da Bahia, e Jerônimo Gerguen, do PP do Rio Grande do Sul. O deputado Robson, antes do intervalo, o deputado Gerguen comentava que está gerando desemprego e a gente precisa de alternativas para voltar ao emprego. Uma delas é evitar um acúmulo de ações na justiça, um risco que o empregador vê ao contratar o trabalhador. Não é possível fazer essa flexibilização de negociar pontos que já existem, não vão deixar de existir, mas parcelar férias, algum desses pontos? Olha, primeiro eu vou reestabelecer aqui os fatos. Quem está provocando desemprego no Brasil, quem é responsável por esses 13 milhões de desemprego, é a política do atual governo. O governo Lula e o governo Dilma geraram 10 milhões de emprego no Brasil. O Brasil chegou ao pleno emprego no final de 2014 e a crise política que eles instalaram no país para dar o golpe, o impeachment, levou o país a aprofundar a sua recessão econômica. Então, o desemprego é cria desse governo, desse modelo que está sendo implantado no Brasil. E ao invés de investir na economia, fazer com que obras públicas sejam retomadas, que crédito seja liberado para ter o desenvolvimento econômico e aí gerar emprego, ele propõe precarizar as relações de trabalho para gerar emprego. Não existe nenhum lugar no mundo, se o deputado pudesse apresentar, que essa fórmula deu certo. É claro que a gente não pode concordar com o nível de informalidade. E tem uma medida nesse projeto de lei que aumenta a multa para as empresas que não apresentarem a notificação dos seus empregados, que é uma medida correta. Quanto menos informalidade tiver, melhor são as garantias à segurança desse mercado de trabalho. E, sobre a sua pergunta, não há como flexibilizar direitos. O trabalhador já ganha muito mal no Brasil. A renda per capita do trabalho média é uma das menores do mundo. E você retirar desses pais de família que sustentam com o seu trabalho diário, os seus filhos, os seus lares, o pão de cada dia, é uma perversidade desse governo que nós vamos lutar aqui para que não ocorra. Deputado Gerguen, um outro lado é, se nenhum momento de recessão é o momento de a gente mexer na legislação de forma tão profunda? Eu penso que sim, para que possamos gerar empregos. Mas não gera essa ameaça? O senhor mesmo falou que a gente tem que trabalhar e ter que negociar. A ameaça que nós temos hoje, primeiro, é o custo do emprego para o trabalhador, não do salário. A vaga de emprego custa muito para você garantir ela legalmente. Então, isso tem que corrigir. No momento que fez o acordo, aquilo virou lei. Então, não se tira direito. O trabalhador não vai ser obrigado a aceitar o contrato com determinada empresa. Mas não vai acabar havendo uma pressão? No momento de desemprego, o trabalhador quer voltar ao mercado? O mercado vai poder ter essa redução de risco e, consequentemente, oferecer mais empregos. Porque existem dois riscos. O custo da vaga do trabalho e o custo depois do risco da justiça do trabalho. E no momento que você corrige isso, você estimula o mercado a formalizar e oferecer vagas de emprego. Eu vejo exatamente o contrário. E é por estarmos no momento de recessão que essa mudança deve ser feita nesse momento. O que a gente tem de apelo de pessoas que têm medo de gerar emprego pelo risco e pelo custo que ele tem é enorme, mesmo dentro do processo de recessão. Então, eu acho que essa alteração vem numa hora adequada. E apenas para não deixar aqui o deputado Robson, ele já falou todos os programas, insistem com a mesma bandeira. O governo Temer começou agora. Foi a Dilma e o governo Lula que geraram o desemprego no Brasil. E não foi golpe, deputado. Foi um ato constitucional de tirar o desgoverno do Brasil. E agora tentar achar um rumo que nós precisamos achar. E que já está tendo sinais positivos na economia. Deputado Robson, em paralelo à reforma trabalhista aqui na Câmara, a Câmara já tinha aprovado há um ou dois anos a possibilidade de terceirização de atividade FIM, projeto que agora está no Senado. E há sinais de que pode ser votado rapidamente no Senado. O senhor acha que essa terceirização, ampliar a terceirização, pode esvaziar esse discurso de defesa das leis trabalhistas? Também. Toda legislação que tem como objetivo precarizar as relações de trabalho, ela não é saudável para a economia, porque o trabalhador precisa de garantias para o trabalho, precisa de uma remuneração adequada para poder sustentar a sua família, para poder desenvolver a sua vida. E os processos de precarização têm dado como resultado a diminuição do mercado de trabalho, ao contrário do que está sendo aqui pregado. Para dizer ao deputado, a presidenta Dilma não cometeu nenhum crime de responsabilidade, isso não foi comprovado hora nenhuma. E o atual presidente que é denunciado na Operação Lava Jato por vários delatores da Odebrecht, diferente da presidenta Dilma. Ela também, deputado. No processo. Então, esse é um golpe institucional, sim, porque não foi crime de responsabilidade. E o pior povo trabalhador que nos assiste. O golpe está sendo implementado agora. É o congelamento de 20 anos dos investimentos na saúde, educação e assistência social. É essa reforma da Previdência que vai impedir que você se aposente. Só 49 anos de contribuição para você ter acesso ao benefício integral. E essa reforma trabalhista que vai rasgar a CLT. Vai tirar direitos consagrados há décadas frutos da sua luta. Por isso que nós estamos resistindo aqui para impedir a aprovação desse projeto nocivo à sociedade brasileira. Eu vou só falar, só porque está ficando cada vez mais impossível fazer um debate sério com alguém vinculado ao PT, ao PC do B, aos partidos do governo anterior. Se for por citação, a Dilma é citada o tempo todo. O Lula é denunciado em 4, 5 processos. A chapa dos dois, então, o TSE que julgue. As gráficas falsas, enfim, de caixa 2. Então, não é por aí, deputado. Se tem erro, o erro é de uma conjuntura. Mas o processo dentro da... Deputado, só para concluir. O processo dentro da Constituição permitiu. É que eu não aceito a tese do golpista. Eu ajudei a tirar aquele desgoverno. Vamos levar até 2018. 2018 vai ter um novo governo. Aí volta para o tema aqui. O que está se fazendo é tentar reconstruir a estrutura do Brasil. Reforma da Previdência, eu volto a dizer, eu não tenho a posição fechada com o projeto do governo. Eu vou querer discuti-lo, melhorá-lo. Que teremos que fazer reforma? Teremos, mas não como veio. Ponto. A reforma trabalhista vai ajudar a gerar emprego, a destravar isso. Quanto à terceirização, não está no projeto e a comissão não tem a tarefa ainda de decidir sobre votar ou não a terceirização. Estamos sendo consultados... Mas a aprovação no Senado, o senhor acha que interfere na discussão da comissão? O que eu acho é que pode haver esse debate dentro da comissão. Mas isso não está decidido. Então, penso que não dá para misturar. Ainda não é o debate da terceirização que nós deveremos fazer aqui, porque ele não está no debate da comissão. O debate é este projeto que nós estamos falando e poderá, sim, ainda entrar o debate da terceirização. Mas não entrou. Não dá para gerar confusão na cabeça do telespectador. A comissão especial é para a proposta da reforma trabalhista que nós estamos discutindo aqui. Sobre a reforma trabalhista, o relator anunciou que deve apresentar o relatório até maio e o governo, a base do governo, pretende votar até junho a reforma trabalhista. O senhor acha que esse prazo é suficiente para debater o assunto e chegar a um consenso? Claro que não. A sociedade brasileira não conhece esse PL. As centrais sindicais estão reivindicando uma ampla discussão na sociedade brasileira. Nós, inclusive, fizemos requerimento para audiências públicas nos estados, porque isso vai atingir a vida de praticamente metade dos 200 milhões de brasileiros que têm relação com o mercado de trabalho. E são mudanças significativas que vão mudar regimes de trabalho, vão mudar garantias, direitos consagrados há muito tempo, que vão fazer uma reviravolta na vida de muitas pessoas. Por isso, tem que ser muito aprofundado. E é uma característica desse governo, que não teve um voto. É não discutir com a sociedade, não debater com a sociedade, trazer pacotes prontos aqui e querer votar tudo em tempo recorde. Como é que uma consolidação das leis do trabalho, que acumula aí décadas de legislação, pode ser mudada em três, quatro meses a toque de caixa? É porque não quer discutir com a sociedade, porque não tem a democracia como uma forma de governar, porque não respeita o voto do povo, porque foi eleito fruto de um processo de golpe institucional. Deputado, é tempo suficiente para discutir e votar? Primeiro que essa construção da proposta vem desde o ano passado, vem sendo construída com as centrais sindicais, com a representação dos trabalhadores. Então, vem da onde tem que vir, veio da discussão do governo com a representação dos trabalhadores. A comissão, cumprindo esse tempo, tem prazo suficiente, sim, para fazer o debate e depois vai ao plenário. Eu acho que, ao longo desse ano, nós precisamos fazer a alteração dessa lei para o bem da geração de emprego no Brasil. Deputados, infelizmente, nosso tempo terminou. Eu agradeço a presença dos senhores e já convido para um novo debate sobre o tema. Com certeza, estou à disposição. Eu que agradeço. Muito obrigado, Daniela. Um grande abraço a você, telespectador. Um abraço a todos. Câmara Debate termina aqui. Conversei sobre reforma trabalhista com os deputados Robson Almeida, do PT da Bahia, e Jerônimo Gerguin, do PP do Rio Grande do Sul. Você pode rever esta e outras edições na nossa página na internet ou no YouTube. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri